Família, é o seguinte, queria também mandar outro salve também pro Zerobit, se não me engano o nome é esse, que também ficou com o Gabriel assim, que descobriu meu canal. Muito obrigado aí, morou? Sejam muito bem-vindos a esse canal maravilhoso, tudo bem? Tamo junto família, é nóis. E mais uma vez, muito obrigado pelo carinho de sempre, hein? Eu conto com vocês. Falou!